Rodrigues e o deputado João Leite, presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. O presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. Ao excelentíssimo doutor Evaldo Elias Pena Gavaza, juiz de direito e coordenador do grupo de monitoramento e fiscalização carcerária, neste ato representando o desembargador Gilson Soares Lemes, queria agradecer a presença do senhor e o assunto impactante, inclusive no próprio Poder Judiciário, eu queria agradecer a presença do tenente-coronel Miller, França Michalic, eu queria agradecer a presença do nosso superintendente de investigação e polícia judiciária, doutor Márcio Nabac, agradecer a presença do doutor André Pelli, chefe do departamento da 14º Departamento de Polícia Civil de Curvelo, da doutora Patrícia Costa Melo, aqui chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, do senhor Laércio de Souza Rocha, assessor-chefe do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, Milton Jerônimo Paulo, coordenador do NUG de Gestão Prisional. Nós fizemos um convite ao secretário de Estado, doutor Rogério Greco e ao Matheus Simões de Almeida, o secretário-geral do Estado e também o secretário-presidente da COFIN. Eu estava aqui conversando com o deputado João Leite e, diante da, também foi convidado o procurador-geral de Justiça, né, e diante da gravidade do tema, da complexidade do tema, nós entendemos que é extremamente necessária a presença do secretário de Justiça e Segurança de Justiça e Segurança Pública. Por mais que a gente queira realizar uma audiência pública, colher informações, doutor Evaldo, a presença do secretário, ela é importante porque ele pode dirimir, em plena audiência pública, qualquer dúvida que nós venhamos ter em relação à matéria. O assunto, ele perpassa por atribuições do Poder Judiciário, porque ao fechar uma comarca, nós teremos uma comarca vizinha que receberá presos. Ao receber presos, nós teremos problemas gravíssimos do ponto de vista processual, do número de processos que vai ficar com aquela autoridade do Poder Judiciário, com o membro do Ministério Público. Nós teremos graves problemas com o deslocamento de viaturas e a Polícia Civil hoje passa pela maior crise de efetivo. Viu, doutor Evaldo? Nós não temos efetivo na Polícia Civil que vai suportar esses deslocamentos de viaturas para a condição do preso. Nós já estamos tendo problema com a Polícia Militar. Eu estou aqui com o comunicado do chefe do Departamento de Uberaba, comunicando ao delegado de Iturama, que já a partir da data de 21 de nove, todos os mandados de prisão, todos os flagrantes que tiveram, tiverem conduzidos sem a possibilidade de arbitramento de fiança, crimes inafiançáveis, bem como todos os flagrantes que possibilitem o arbitramento de fiança, porém sem que o conduzido ou o responsável possam realizar o pagamento desta, no âmbito da quarta DRPC de Iturama, serão apresentadas a terceira DHC Regional de Frutal. Eu não tenho essa dificuldade porque eu conheço o estado igual a palma da minha mão. Então, Iturama está a 150 quilômetros de Frutal. Isso já impactou na Polícia Militar. O Tenente Coronel de Iturama abordou o meu chefe de gabinete, que estava fazendo uma visita do gabinete itinerante, falou, olha, isso aqui vai trazer um prejuízo enorme para a gente. Então, a Sejusp, para tomar essa decisão, nós estamos falando de órgãos do mesmo poder, do mesmo ente, mas que vai impactar, não só na Polícia Militar e na Polícia Civil, mas vai impactar decisivamente no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, vai impactar para quanto é lado. Por que que a gente convidou aqui o senhor Matheus Simões, doutor Edivaldo, doutor Evaldo? Porque, infelizmente, a gente tem visto com muita clareza, e eu posso citar aqui pelo menos umas outras oito situações em termos de segurança pública, que estão se determinando. Faça isso, porque eu preciso cortar a despesa. Só que não está conversando internamente, não está avaliando o estrago que isso faz lá na ponta da linha. Então, a Comissão de Segurança Pública, ela tem esse papel, um papel não só de fiscalizador, mas de mediador, ouvir as autoridades que sofrerão o impacto disso. Então, a Polícia Civil precisa ser ouvida, a Polícia Militar precisa ser ouvida, o Ministério Público precisa ser ouvido, o Poder Judiciário precisa ser ouvido. Para quê? Para que eles possam falar, olha, do jeito que se vocês fecharem essa comarca, nós vamos ter problema aqui, porque aqui nós vamos ter mais efetivo da Polícia Civil, ou aqui nós vamos ter mais efetivo da PM. Porque, infelizmente, nem no governo passado, o doutor Evaldo sabe melhor do que eu, tivemos aqui a presença do secretário Bernardo Santana, na audiência pública, e disse, não, o governador Fernando Pimentel me autorizou a criar 4 mil vagas. Até hoje eu estou aguardando, viu, doutor Evaldo? As 4 mil vagas. Veio o governo atual, também não criou mais nenhuma vaga. Pelo menos não falou que ia criar as 4 mil, pelo menos isso. Só que já fecharam unidades prisionais, 100 presos, 200 presos. E agora nós recebemos essa demanda aqui na comissão. Muito complexa, muito grave. E eu espero, o doutor Rogério Greco, nós já fomos comunicados, que ele testou Covid, testou positivo. É óbvio que ele fez o correto, que ele não deveria vir. E a gente entende a situação, viu, doutora Patrícia? Nós entendemos perfeitamente. Só que eu, enquanto presidente dessa comissão, entendo que a gente precisa do secretário. Da pessoa dele, nós não podemos abrir mão para que a gente possa ouvir a Polícia Civil, ouvir a Polícia Militar, ouvir a SEJUSP, ouvir o Poder Judiciário. E o doutor Evaldo vai falar com a senhora, se fechar a comarca de Iturama, como é que vai ficar o juiz lá em Frutal? Como é que vai ficar os processos? Qual é o impacto para o Poder Judiciário? Qual é o impacto para o Ministério Público? Então, eu estou trazendo essas informações, explicando por que nós não vamos realizar a audiência pública. Eu me sinto no dever de não realizar a audiência pública. E vamos remarcar a audiência pública no momento adequado. O deputado João Leite nos trouxe aqui uma sugestão, que eu acho, e vou pedir à secretária-geral da mesa, já que faça imediatamente, uma sugestão de requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir de providência para que evite fechamento de qualquer unidade prisional no Estado, até que haja amplo debate e entendimento entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Sajusp. Então, eu pedi de providência, acredito que o doutor Rogério Greco vai nos ouvir, até porque ele é muito atencioso conosco. Então, faremos o requerimento, aprovaremos o requerimento, encaminharemos para o doutor Rogério Greco e, certamente, daqui no máximo 10 dias, 14 no máximo, ele já está em condições, até lá teremos condições também de trazer o próprio secretário-presidente da COFIN. Então, é isso. Eu queria explicar aos senhores e à senhora por que nós não vamos realizar a audiência pública efetivamente. Quero agradecer muito a presença de todos, a boa vontade de estar aqui, mas nós não poderíamos realizar. Deputado João Leite, V. Exª quer fazer a leitura? Deputado, deputado, presidente, perdão, eu só quero, eu concordo... Só um segundinho. Eu queria só registrar e agradecer a presença do deputado Gustavo Aladares, líder do governo nesta casa, e do líder do meu bloco, deputado, bloco parlamentar independente, do deputado Castro Soares, que veio aqui a meu pedido para que a gente possa, inclusive, votar os requerimentos, que agora a votação é presencial. V. Exª tem a palavra. Muito bem. Primeiro, agradecer a V. Exª, agradecer a todos os convidados que fizeram presentes, todos os dois secretários que haviam sido chamados à reunião têm justificativas para o não comparecimento. concordo que este é um assunto delicado, que traz certo mal-estar nos locais onde há a possibilidade de fechamento de unidades prisionais. Eu mesmo tenho recebido algumas demandas, e, obviamente, todos os deputados, ou pelo menos a maioria deles, devem ter recebido demandas desta natureza para que não se fechem certas unidades prisionais. Então, eu concordo com V. Exª, acredito que o secretário greco passará, obviamente, acredito, não tenho a convicção de que passará tranquilo por essa questão do Covid, mas, obviamente, temos que respeitar os 14 dias, 10, 14, de isolamento. O pedido que faço, e não faço como líder de governo, faço como mais um dos 77, apenas um, mais um dos 77 parlamentares desta Casa, é que se segure, que a Secretaria mantém as unidades prisionais abertas, que não batam o martelo antes desta discussão. Porque essa é uma discussão que vai muito além da questão entre governo e oposição, ser governo ou ser oposição nesta Casa. Cada Casa é um caso, cada unidade prisional tem sua peculiaridade, tem as questões regionais envolvidas, enfim. Então, é uma solicitação que faria para que nós segurássemos estes procedimentos de fechamento de unidades prisionais até que a gente possa fazer esta nova reunião. Mas aí faria, V. Exª, presidente, um pedido. Este é um governo que nunca faltou com a Assembleia Legislativa no que diz respeito à presença de qualquer secretário, seja do secretário de Segurança, seja do secretário de Infraestrutura, da secretária de Meio Ambiente, da secretária de Desenvolvimento Social, do secretário da Fazenda, da secretária de Planejamento, do secretário de Governo. Todos sempre se fizeram presentes. Nunca um governo trouxe tantos secretários a esta Casa como este governo tem o feito. Então, eu pediria, V. Exª, que na próxima audiência pública, que ao invés de convocação, possamos fazer convite. O Rogério Greco foi convidado. Ah, o Rogério Greco foi convidado, o outro secretário que não. Então, que se torne a praxe nesta comissão, como nesta Casa, primeiro o convite, se não atendido, para depois a convocação. Porque eu não vejo necessidade, este governo não tem o que esconder, sempre veio, sempre virá. Então, é o único pedido que lhe faço. Já fiz um pedido ao governo para que segure estes procedimentos, até a discussão mais ampla aqui nesta Casa deste assunto. Mas pediria, V. Exª, que quaisquer secretários que vierem a ser convidados, que sejam convidados para a próxima reunião que tem. Presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado João Leite. V. Exª, deseja? Rapidamente, Sr. Presidente, queria agradecê-lo. E hoje a comissão está com um coro qualificadíssimo, nosso líder de governo e nosso ex-secretário, Ká Soares, também aqui presente. E agradecer, em peso, a presença, a representação da nossa polícia, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, nossa Patrícia, chefe de gabinete, cheio de serviço e o Poder Judiciário. Dei uma apertada, não é, doutor Evaldo, agora? Uma preocupação grande, doutor Evaldo sempre muito atento. E aproveitar a presença de todos aqui, a gente queria depois despachar, não é? Resolver algumas questões, não é? Aproveitar a doutor Nabac aqui, não é, doutor André? Para a gente... Umas demandas, não é, coronel? Acertar algumas demandas que nós temos, vamos despachar aqui, Patrícia. Muito obrigado pela presença de vocês. Sabe, Rodrigues, que o meu sonho era ser convocado. Na Assembleia mudou, não é? Eu queria ser... Toda vez eu queria ser convocado. Será que vai sair a convocação e eu vou ser chamado, não é? Mas aqui é diferente, não é? Aqui a convocação é muito dura. E o líder do governo está corretíssimo. Eu auxiliei o deputado Sargento Rodrigues na presidência dele. Quatro anos muito difíceis. Eu fui presidente dessa comissão, mas não enfrentei o que o deputado Sargento Rodrigues enfrentou. Não? O governo passado foi algo assim, inaceitável, do ponto de vista da democracia. O deputado Sargento Rodrigues sofreu uma sala, uma salinha, do lado do comando da PM, produzindo vídeos contra ele, contra a família dele. Foi um negócio. O deputado Sargento Rodrigues foi a Ouro Preto na Praça do Povo, aquela praça histórica, e tomou dos companheiros dele, por determinação do comando, gás de pimenta nos olhos. Um homem que tem 70 legislações que organizaram reconhecer o papel fundamental das polícias. Esse homem foi tratado assim no governo passado? Por isso que o líder Gustavo Valadares está falando, evita convocar, não sei que seja para a seleção brasileira, evita convocar e só convida. O que gostava de ser convocado? É por isso, é. Essa é a convocação. Então, eu concordo plenamente, porque se tem alguém querido, o deputado Sargento Rodrigues, pelas tropas, que se junta agora a polícia penal também, por tudo que ele representa, não apenas para vocês, mas para nós também, a luta dele, nós estamos aqui segunda-feira, esse homem já fez a parada. Isso é do exército que eu servi, nove horas da manhã, parada, e ele já está na segunda-feira aqui, pronto. Deve ter viajado para algumas frações da PM, aí no interior e tal. Então, eu fui voto vencido aqui, eu queria que todos falassem, porque aí a gente ia ter ainda mais argumentos, mas ele entende que ganharíamos mais com a presença do secretário e que vocês têm muita coisa para fazer. Então, muito obrigado pela atenção com a Comissão de Segurança Pública, podem ter certeza que é muito importante vir aqui também, porque as pessoas demandam, é neste poder aqui. As pessoas têm acesso imediato, as lideranças têm acesso imediato ao deputado Sargento Rodrigues, então nós temos uma demanda grande aqui na comissão e que tem resposta imediata. E a presença de vocês é muito importante para nós, quero agradecer muito a atenção, o doutor Nabach sempre muito querido, atendendo a gente, mas não vai ficar livre agora. A gente, Rodrigues, me convidou para relatar uma matéria, vou colocar a família, viu? Obrigado, presidente. Com voto de louvor desse deputado, viu, deputado João Leite? Acho que está na hora do serviço o público entender que não separam policiais casados um com o outro, porque senão o próprio dispositivo constitucional que é dever do Estado amparar a família, aí o próprio serviço público faz assim. E aí na hora que os deputados vão lá, pelo amor de Deus, transfere esse sargento casado com essa investigadora, ah, não pode. Agora vai poder, viu, doutor Nabach, que nós vamos botar na lei orgânica da Polícia Civil e vamos botar no estatuto da PM também que está chegando, vamos botar dos dois lados, porque aí também não tem questionamento de, ah, essa lei aqui não é a nossa lei orgânica, não é o nosso estatuto, então nós vamos botar no estatuto e na lei orgânica. Queria agradecer ao deputado João Leite e a presidência informa agora que estão presentes de forma presenciais, porque aqui tem o presente remoto e o presente presente. Os deputados João Leite, sargento Rodrigues, Gustavo Valadares e o líder do Bloco Parlamentar Independência da Casa, o deputado Carlos Soares. Presidência, no termo do parófio primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar a proporção da comissão e a debater o fechamento de unidades prisionárias no Estado, não obstante a obrigação prevista no artigo 103 da Lei nº 7.210, Lei de Execução Penal, de 84, que prevê que cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração, da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. E seja discutido o impacto financeiro, social e político da mencionada medida, bem como o seu impacto na segurança pública do Estado e na integração das forças de segurança, bem como os seus reflexos no Poder Judiciário, no Ministério Público e na Defensoria Público. Feito essas considerações aqui já anteriormente, eu passo... Eu gostaria... Eu gostaria... Passo a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência gostaria de comunicar as autoridades presentes, caso desejem se ausentar, podem ficar à vontade, nós vamos aqui passar para duas outras fases de requerimento. Peço desculpa pela... pela não realização da audiência pública, mas aqui feito as considerações já devidamente, não só por mim, pelo líder de governo, pelo deputado João Leite. Bom que a doutora Patrícia levará o nosso apelo ao secretário. Também irá ser formalizado na votação do requerimento, que está assinado por mim, pelo deputado Cássio e o deputado João Leite, para que o secretário não avance com as medidas até que a gente possa sentar e ouvir aqui as outras partes, porque é necessário. Nós estamos tratando de uma política pública que não é uma política pública, que é executada pelo Poder Executivo, mas que não tem reflexo e impacto em outros poderes e órgãos. Então, eu peço a compreensão de todos, caso queira, viu, doutor Evaldo, o senhor fica à vontade, peço desculpa, na hora que eu cheguei, eu nem imaginava que era o senhor, estava aqui sentado, as máscaras estão, a gente não está reconhecendo as pessoas quando chega, mas fiquem à vontade, caso desejar se ausentar, podem ficar à vontade, nós só estamos em volta, vamos alantar os requerimentos aqui rapidinho. Perfeitamente. o senhor, o senhor, eu estou com coordenador de justiça, que é o deputado de justiça, que é o deputado do Supremo Ordo, é o deputado da Justiça, Nós é que agradecemos o senhor pela atenção, doutor Evaldo. A presidência passa, a presença dos trabalhos do deputado João Leite, considerando requerimentos de autoria deste deputado. Tem a palavra... Segunda fase, deputado João Leite. Doutor Evaldo, muito obrigado, viu? Depois vou ligar para o senhor. Xalique, obrigado, viu? É meu, né? Requerimentos em votação. Números 9.297, 9.326, 9.346, 9.351, em turno único. Todos de autoria do deputado Sargento Rodrigues em votação. Os requerimentos. Como vota, sua excelência, o deputado Castro Soares. Favorável. Deputado João Leite, favorável. Como vota, deputado Sargento Rodrigues? Vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Requerimento 9.352, 2021, em turno único. De autoria do deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase do dia. Compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesa. Requerimentos. Assinado pelos deputados. Sargento Rodrigues João Leite e Castro Soares. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, os termos regimentais, seja encaminhado. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedindo providência para que evite fechamento de qualquer unidade prisional do Estado, até que haja amplo debate e entendimento entre Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, SEJUSP e esta Casa Legislativa. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, conselhando requerimentos de minha autoria. Tenho a palavra, vossa excelência. Primeiro requerimento, que seja encaminhado a Polícia Militar de Minas Gerais. Passa, pedindo providência para que as instituições promovam operações conjuntas de inteligência e repressão qualificada ao crime na cidade de Uberlândia, onde a população se encontra amedrontada pela presença da facção criminosa PCC, em especial no bairro Lagoinha. Você disse que a atuação conjunta das Forças de Segurança Pública, no caso da PCMG e PMMG, e muito contribui para a redução do índice e combate à criminalidade, assim diante ainda de carta anexa, conto com o apoio dos passos. Primeiro requerimento. Segundo requerimento. Sejam enviados à Comissão de Promoções de Praça da Polícia Militar de Minas Gerais os documentos olham em anexo e dispensavam a instrução do procedimento para reconhecimento de promoção por ato de bravura do cabo PM William Costa Brito, lotado no 9º BPM, na 60ª Companhia, em Barbacena. Conforme fotos e reportagens, o policial militar participou do salvamento de uma mulher levada pela enxurrada e picada por uma serpente durante a inundação do distrito daquela localidade. Outro requerimento seja encaminhada à Advocacia Geral do Estado e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à CEPLAC, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Estado de Governo, SEGOV e ao Comitê de Orçamento e Finanças, com o fim e pedido de providência, para que seja revista com urgência ou entendimento exarado pelo parecer 16.306 da AGE e precedentes, bem como no ofício 0293-2020, subscrito pelo secretário-geral do Estado, Matheus Simões, uma vez que se fundamenta no artigo 24c do Decreto-Lei 667-1969, com a redação dada pela Lei nº 13.954-2019, cuja aplicabilidade aos Estados foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, na ação cível originária nº 396, o acordo ou em anexo. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu que cabe à lei estadual, nos termos do artigo 42, do parágrafo 1º da Constituição, regulamentar as disposições do artigo 142, do parágrafo 3º, inciso 10, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e as questões pertinentes ao regime jurídico. Registrou ainda que a superveniência da emenda constitucional 103-2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do artigo 42, do parágrafo 1º da Constituição Federal, regulamentar as disposições do artigo 42, do parágrafo 3º, inciso 10, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e as questões pertinentes ao regime jurídico aplicável. Desta forma, a Lei 13.954-2019, editada pela União, mostra-se incompatível com o texto constitucional, razão pela qual deve-se cumprir o inciso 2 do artigo 4º da Lei 10.366, Lei Estadual 10.366, de 28 de 12 de 1990, com imediato repasse da contribuição patronal ao IPSM. Assim, diante de exposto, conto com o apoio dos pares. O último requerimento, deputado que subscreve, é que é que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, em Belo Horizonte, e à Contraloridade Geral do Estado, pedindo providência para que seja apurada eventual responsabilidade solidária dos advogados públicos pareceristas, responsáveis pelo parecer 16.36 da GE e precedentes e administradores diante de possíveis culpas ou erros grosseiros. Salienta-se que não há dúvida de que o advogado público não tem imunidade absoluta na elaboração de seus pareceres. Ao contrário, o advogado público não pode sustentar qualquer opinião. Há limites para a sua liberdade profissional, como a consulta à jurisprudência atualizada. Quero ainda que seja encaminhado ao referido órgão às notas taquigráficas da 28ª reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade debater os desvios dos repasses da contribuição patronal de responsabilidade do Estado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Obrigado, deputado Cássio. Nós aqui, deputado Cássio, tivemos uma audiência pública longa na sexta-feira, onde estiveram presentes aqui o Matheus Simões, secretário-geral do Estado e presidente da COFIM, o secretário de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa. E, a tempos, deputado Cássio, eu venho cobrando do governo o repasse das obrigações patronais do IPSM. E, infelizmente, o próprio secretário-geral do Estado oficiou o comando-geral da PM do Bombeiro, dizendo que, com o advento da Lei Federal 13954, lei federal que tratou da reforma da Previdência no âmbito da União, os militares estaduais, o IPSM não receberia mais a obrigação patronal, com base no entendimento da GE, sustentado no artigo 24c para primeiro da referida lei. No entanto, e isso ocorreu desde março do ano passado, no entanto, em outubro, dia 10 de outubro de 2020, mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal Federal, cuja relatoria, como é o ministro Alexandre de Moraes, e votado por unanimidade uma ação civil ordinária proposta pelo Estado do Mato Grosso, declarou o artigo 4c, 24c para primeiro e segundo, inconstitucional. Portanto, a base utilizada para dizer, olha, o nosso entendimento aqui no Estado de Minas Gerais é que o Estado está desobrigado a fazer a repasse da obrigação patronal, caiu por terra. Hoje, a dívida que o Estado tem, apurada junto ao IPSM, apenas de março do ano passado até setembro deste ano, é de 2 bilhões e 500 milhões de reais por não repassar as obrigações patronais. Feito isso, os requerimentos votados foram para certificar a AGE, Fazenda, Planejamento, SEGOV e Secretaria do General do Estado, porque com base na própria COFIN e AGE, é que eles passaram a não repassar os recursos. Além disso, deputado Cássio, eles passaram a cobrar também. A alíquota de 8 pulou para 10,5 dos militares estaduais, o que tornou ilegal a cobrança por parte. Por que que ela é legal, deputado Cássio? Porque o artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal, é o único artigo que tem uma remissão tão explícita em relação aos militares, lei estadual específica. É o único artigo da Constituição Federal que remete a uma lei estadual. E o governo do Estado vinha fazendo um entendimento em maraparte, para prejudicar o IPSM, para prejudicar os militares. Razão pela qual produzimos audiência pública. Feita a leitura do requerimento, feita a leitura do acórdão, que é votado por unanimidade, não há de se falar em sustentação do ofício, do parecer, porque o artigo que dava sustentação foi julgado inconstitucional pelo STF. Então, essa é a matéria, a líquida de contribuição de servidores militares, de pensionistas, que também passaram a pagar os 10,5, estão pagando de forma ilegal. E o repasse estão previstos, deputado Cássio, nas duas leis estaduais nossas. A 10.366, de 1990, em seu inciso 2, artigo 4, e na lei complementar 125, de 2012. Todas as duas leis reforçam essa tese. E o governo do Estado via simplesmente se ignorando, produzindo pareceres para dizer, olha, não tem essa dívida e toca para frente. Enfiar goela abaixo dos dois comandantes da PM e do bombeiro. Só que o nosso papel é um papel diferente. Papel como legislador, papel como fiscalizador. E, ao ler aqui o acordo do Supremo, nós não tivemos mais nenhuma manifestação, nem de Matheus Simões e nem do secretário da Fazenda. Vossa Excelência, tem a palavra. Muito obrigado, presidente e deputado Sargento Rodrigues. Cumprimento também nosso caro amigo, também trincheira aqui da Segurança Pública, deputado João Leite. E quero apenas parabenizá-los. Para mim, é uma satisfação poder estar aqui na comissão novamente, acompanhar os trabalhos, colaborar com os resultados, sobretudo por conhecer a fundo a importância que a Segurança Pública tem para a população mineira. E destaco muito o trabalho dessa dupla aqui, deputado Sargento Rodrigues, presidente, deputado João Leite, São Baluartes na defesa da Segurança Pública e, principalmente, daqueles que fazem a Segurança Pública no nosso Estado de Minas Gerais. Homens, mulheres, tanto policiais militares, civis, corpo de bombeiros, policiais penais, agentes socioeducativos, todos aqueles que estão no dia a dia, no combate e no trabalho de ressocialização dos nossos criminosos, menores infratores, adolescentes infratores. E, dessa maneira, nós vamos dando a nossa contribuição enquanto Parlamento. O Parlamento que vocaliza os interesses da população mineira, dos servidores públicos e, dessa forma, vocês contribuem sobremaneira. Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E a audiência que hoje deveria ter acontecido, lamento muito não ter acontecido conforme o desejado e o esperado, mas é muito importante que tenhamos as nossas unidades prisionais preservadas. Infelizmente, é uma realidade que existe no nosso Estado. Dependemos dessas unidades prisionais. O ideal seria que não fossem necessárias. Mas, daquelas existentes, nós temos hoje uma superlotação ainda evidente. precisamos dar condições no processo de ressocialização desses presos e, mais uma vez, cumprimento o deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite e todos os demais membros aqui. Chegou agora o caro amigo deputado Gustavo Santana também, que é bastante ativo no assunto de segurança pública na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Devolvo a palavra. Agradeço, líder. Vossa Excelência contribuiu muito com a votação hoje de requerimentos importantes nessa Casa. Enquanto isso, líder, nós temos hoje, hoje dia 4 de outubro de 2021, hoje os servidores da segurança pública, através dos seus sindicatos parlamentares, fecharam a porta de entrada do Detran, da Gameleira, em protesto ao não pagamento, o não cumprimento da palavra pelo governador Romeu Zema em relação à reposição das perdas inflacionárias. Então, o fechamento ocorreu agora pela manhã. Eu quero aqui de público parabenizar a todos os policiais civis, militares, bombeiros, policiais penais, agentes sócio-educativos, os presidentes dos sindicatos e associações, os parlamentares que lá se encontram fechando em ato de protesto, porque, infelizmente, o governador faltou com a palavra. Ele fez um compromisso, assinou uma ata e descumpriu. Então, isso é muito importante para que o governador tenha a noção exata do que está acontecendo na ponta da linha. Governador Romeu Zema, o senhor fez um compromisso com os servidores da segurança pública. cumpra a sua palavra. Envie o projeto de lei à Assembleia para fazer a recomposição das perdas inflacionárias de 2021 e 2022. É isso que os servidores estão cobrando, cobrando que o senhor cumpra a palavra, porque o senhor mandou dois secretários de Estado de Estado, assinaram a ata, um documento público, juntamente com os chefes de polícias, sindicatos, associações e parlamentares. Governador Romeu Zema, cumpra com a sua palavra. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Silva, que seja formulado o voto de congratulações à Polícia Militar, Estado de Minas Gerais, pelos 40 anos da presidência feminina nos quadros da Polícia Militar e pelos 20 anos de implantação do projeto Patrulha Rural. E querem que seja dado ciência ao senhor Rodrigo Sousa Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar. Requerimento Arnaldo Silva, com a presença presencial do deputado Gustavo Santana, sempre nos socorrendo, sempre nos atendendo, em votação, requerimento do deputado Arnaldo Silva. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Arnaldo Silva. Estão suspensos os nossos trabalhos para que entendimento da próxima... Foi remarcada para o dia 18 de outubro, às 9h30. Os demais integrantes da comissão serão também avisados desta audiência pública. Peço à assessora Flávia Pinheiro que proceda aos convites e convocação na forma do requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 6, quarta-feira, próxima, às 9h30, para debater o projeto de lei complementar 65, de autoria do governador do Estado, que altera a lei complementar 1629, de 2013, que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e o quantitativo de cargos nas carreiras da PMG, cuja relatoria coube ao iluso do deputado João Leite. Determine a lavatura da ata e encerre os nossos trabalhos. O que você está querendo é ficar mais perto dessa linha daí, né? Então... E aí E aí E aí E aí